No tag de volta e gurizada vamos para mais um vídeo, saiu os relacionados do Grêmio e a gente precisa falar sobre um jogador que se destacou na chegada a Ijuí apenas um jogador parou para tirar foto, fazer vídeo, falar com a galera, assinar autógrafo e muito mais vamos ver agora o que foi feito por ele, Kaique, exatamente, é o grande showdown da torcida chegou com enorme festa o goleirão do Grêmio, Kaique, que vai ter a oportunidade de estar sendo o titular nesta partida pela final da Recopa Gaúcha, teremos então Kaique como titular antes disso eu quero falar para vocês aí dos relacionados que foi trazido aí pelo César Cidade Dias ele trouxe aí os relacionados para o jogo de amanhã, Grêmio com muitos jogadores do Sub-20 deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui para vocês, aqui ó gurizada, aqui para vocês então está aí a arte, Grêmio com muitos jogadores da base, jogadores reservas, então vamos lá, goleiros Kaique, Thiago Beltrame, zagueiros, Natan Felipe, Gustavo Martins, Bruno Vini, Vieiri, Atos laterais, Mike, podendo fazer sua estreia amanhã, podendo não né, deve ser a sua estreia assim na esquerda e Fábio na direita e depois temos Wesley Costa e Igor Serrote meio campistas, Xeron, Iago, olha cara, Iago velho, Iago se eu não me engano é ele que é o filho do lutador do UFC o Marreta e esse guri aí tem tudo para ser um grande nome, olho nele, olho no Iago daí também temos o Natan Pescador, que já está mano, praticamente de saída do Grêmio, não que ele já esteja saindo mas que todo mundo quer que ele saia e eu acho que o Grêmio também já está procurando um novo lugar para ele só que está um embrólio a situação do Natan Pescador, que não consegue deixar o Grêmio para um outro time porque não são times muito grandes ou que paguem muito bem, que querem o Natan e para bancar o salário dele só o Grêmio mesmo né, então está difícil a situação aí também temos, continuando, nos meio campistas o Jardiel, que teve o seu contrato renovado e vai para o jogo amanhã Jardiel, que mano, seja iluminado aí a sua estreia, se ele entrar, seja como titular, seja como reserva que ele entre, faça gols, tenha uma ótima estreia e que o Renato bote na cabeça que JP Galvão não dá mais, não tem condições vamos revezar entre André Henrique e Jardiel para ser o reserva de Diego Costa não queremos mais saber de JP Galvão ganhando oportunidades e agora vamos lá para ver a chegada do Grêmio, as imagens da rádio imortal que trouxeram aí com exclusividade as imagens da chegada do Grêmio por lá e obviamente aqui temos o Kaique, o único jogador que atendeu a torcida o motivo eu não sei, mas a informação é essa foi o único jogador que parou para conversar com a torcida tirar foto, fazer vídeo, a torcida em festa, em peso e o Kaique parou ali para dar atenção para todos os torcedores que estavam ali presentes opa, olha que o Kaique acho que falou ali, hein deixa eu colocar aqui o áudio então é isso cara, o Kaique inclusive falou ali eu não tinha visto que ele falava ainda sobre esse gesto onde ele diz né, que pô, torcedor que vem de longe inclusive torcedores que moram lá também que não costumam ir nos jogos do Grêmio não tem esse contato com os jogadores então o Grêmio vai para a cidade de Juiz e o torcedor aí vê os jogadores, querem tirar uma foto, quer conversar e o Kaique humildemente parou, tirou foto e conversou com o torcedor cara, o Kaique é uma grande pessoa não é de hoje que a gente sabe disso o Kaique é um grande ser humano, um grande profissional e ser humano e está ganhando aí o seu espaço aos poucos né, com os vacilos do Marquezine não sei se o Kaique não pode se tornar o goleiro titular do Grêmio para a temporada inclusive comenta aí o que tu acha Kaique deve ser o titular para a temporada do Grêmio ou Marquezine? quero saber a tua opinião comenta bastante, deixa o like e para quem está vendo o vídeo aqui agora e não viu o vídeo anterior que eu fiz lembrando que o canal tinha sido hackeado estamos voltando graças a Deus conseguimos a recuperação e para quem me conhece do canal de games o canal de games ainda não foi recuperado até o momento meia noite e 40 do dia 28 de fevereiro então estamos tentando recuperar com a ajuda da equipe do YouTube esperamos que nesta quarta-feira dia 28 até o final do dia a gente recupere e volte com a série do modo carreira com Grêmio no dia 29, beleza? um grande abraço para vocês até o próximo vídeo valeu, falou, fui!